boa tarde meu nome é felipe bem vindos ao meu canal turismo em brasil gostaria de convidá-los a subscrever me siga no twitter instagram no facebook não esqueça ative as notificações deixe o seu like compartilhe esse vídeo com seus amigos muito obrigado fique à vontade de deixar o comentário e fazer sua pergunta vamos começar a preservação da vida e o equilíbrio cósmico poucos conseguem perceber o encadeamento sutil dos destinos a estranha melodia da vida que transforma a existência ao longo dos dias todo imortal sabe que cada acontecimento aos poucos ganhará um sentido como se fosse compondo uma espécie de mosaico mágico mas quando se tem os dias contados pelo tempo cronológico da mortalidade nem sempre cultivo a paciência para observar os ensinamentos ocultos a cada desafio por isso ao contrário de minha terrível fama confesso não ser um deus implacável e sim amoroso sujeito às minhas próprias leis como a paulo fui vítima de um amor impossível casado com réa deusa da fertilidade apaixonei-me perdidamente por uma maravilhosa ninfa filira filha do oceano quem não se encantaria com a suavidade e elegância dessas criaturas marinhas como apolo também tentei ignorar a proibição a esse amor e para que réa não percebesse nosso romance transformei filira numa linda égua e assumi a forma de um cavalo juntos cavalgamos ao longo das praias e colunas desfrutando da liberdade dos ventos e das emoções fortes logo depois tivemos um filho quiron ele nasceu centauro metade homem metade cavalo para protegê-lo da ira de réia filira escondeu-se numa gruta do monte pelom na tessália a natureza de quiron era excepcionalmente generosa sabia desde a mais tena idade que amava a ciência a música filosofia e principalmente a medicina utilizando-se para ajudar os seres humanos era ainda um mestre maravilhoso tinha como principal discípulo asclepio que também vieram ao mundo com o dom da cura filho de apolo asclepio nasceram da união secreta dos deuses com a jovem corones filha do fundador da cidade de pelégia no templo de apolo assistia pela deusa ártemis a jovem deu a luz a clépio que logo foi levado à luta mágica onde eram cultivadas ervas medicinais o menino cresceu sob a proteção do pai do sábio quiron logo se tornou um ágil cirurgião e estudioso das artes médicas daí asclepio ser considerado entre vocês humanos o grande protetor dos médicos atena deusa de sabedoria encantou-se com menino e também decidiu ajudá-lo quando perceu decapitou medusa a destruidora a deusa colheu o sangue das veias da górgona e ofereceu asclepio explicando-lhe querida filhado trouxe-lhe dois frascos contendo o sangue da medusa um deles contém o sangue extraído da veia esquerda se der esse líquido a uma pessoa recém falecida você a trará de volta à vida o outro frasco contém o sangue da veia direita se der esse sangue alguém você matará instanteiramente se trata de um líquido fatal tome cuidado ao utilizá-lo generoso asclepio jamais utilizou líquido venenoso ao passo que recorreu várias vezes ao sangue da veia esquerda de medusa para salvar vidas mas isso nem sempre era necessário porque bastava sua habilidade para furar os feridos foram tantos doentes curados por asclepio que ele logo se tornou-te profundamente amado para os seres humanos essa nova redação e principalmente o fato que o inferno já estava começando a ficar meio vazio irritaram profundamente hádes o senhor da morte este jovem ousa confrontar-me ele gritou certa noite nas profundezas do inferno juro que ele terá que pagar por isso hádes sabia ser impenoso e seu juramento infelizmente teve consequências terríveis enquanto o deus da morte se queixava da força de asclepio a zeus deus do universo em creta um acidente acontecia glauco filho de menos e pisafai brincava feliz quando avistou um camundongo fascinado pelo animal pequenino começou a persegui-lo o menino distraído não viu um grande reservatório de mel e acabou por ele afogando-se minos procurou pelo filho durante longo tempo sem conseguir encontrá-lo ninguém vira glauco sair correndo atrás do camundongo preocupada parcef pediu ajuda de apolo que tinha o dom da profecia assim que descobriu o menino afogado no mel apolo falho chamou seu filho a clepio vem a clepio devolva a vida a esse pequenininho asclepio não hesitou logo começou a preparar o medicamento com sangue na medusa mal sabendo que a alma do menino glauco já fora levado ao mundo subterno de aids quando o menino bateu o líquido e botou a vida o banquete realizado no inferno em sua homenagem teve que ser entrompido que provocou ainda mais a ira do deus da morte e se dirigiu a zeus alegando caro zeus a clepio está desafiando a ordem cósmica glauco deveria morrer para que seu pai minos sofresse a perda do garoto e assim se compadecesse dos pais cujos filhos ele condena a morte no labirinto no minotauro ades diz zeus asclepio desconhece as leis da morte talvez nem se importe com elas se eu desejo apenas curar resgatar a vida não importa de quem ou porquê então é preciso que ele morra gritou ades só assim será capaz de entender a importância da minha função divina não há vida sem morte o mundo perde sentido quando os homens desejam alcançar a imortalidade seres humanos são mortais nós deuses não quando os humanos tentam nos imitar o universo se desequilibra apenas eu deus dos fins e das perdas eu sou capaz de ensinar a humildade ninguém mais o justo do que eu sei foi a vida de todos os ricos pobres doentes saudáveis tanto faz e assim está a igualdade entre as pessoas deus não soube como responder a esses argumentos na verdade como responder a esses argumentos na verdade como testemunhar o renascimento de glauco do alto do limpo também começava a se preocupar se as clepio continuasse a curar e salvar tantas pessoas o inferno ficará vazio e até a superpovoada além disso as clepio amava os seres humanos ensinava-lhe todos os segredos logo eles tornaram imortais como os deuses e isso não poderia acontecer aborrecido porque na verdade também admira o talento de as clepio eu se vi obrigado a concordar com as ele que tem uma morte do deus da medicina as clave foi pesadamente fulminado por um raio contudo para seus efeitos jamais fossem esquecidos deus transformou numa maravilhosa constelação por isso até hoje a bondade as clepio continua a iluminar as noites de sofrimento oferecendo sua luminosidade celeste com promessa de cura e esperança para homenageá-lo os seres humanos transformando o quadro seu bastão no qual as clepio trazia sempre uma serpente enrolada no grande símbolo da medicina divinas desventuras outras histórias da mitologia grega são paulo o que a heloísa preto a escritura preto nasceu na cidade de são paulo em 1954 formado em letras iniciou sua carreira é autora de obras infantis e juvenis estimulada pela experiência de como professora contar história a crianças além de fazer traduções e adaptações heloísa escreve histórias povoadas de seres fantásticos criaturas da noite e jovens urbanos estudo e compreensão e interpretação depois continuaremos deixe seu like subscreva na próxima aula nós vamos fazer os exercícios muito obrigado uma boa tarde